E você, Beto? Qual é a sua? Acho que... Acho que eu voltaria mulher. Mas nesse caso, eu gostaria de voltar uma mulher, mas uma mulher que fosse amante do Beto. Aqui. Seu amigo é de Itajuipi. O que é? Itajuipi. Fica no sul. Ali naquela região do cacau. Esse lugar aqui levou um baque, não foi? Foi. Foi a bruxa. Acabou com as plantações e com todo mundo. Tem pousada aqui nessa cidade? Tem. Você me leva? Levo. Estou sabendo que você quer falar com o Guaysomir. Mas eu posso apresentar a filha dele no trabalho. Essa coleção vale muito mesmo. Você nem imagina o quanto ela vale. São centenas de gravuras e de desenhos. Quer um conselho? Vá embora daqui. Toque sua vida. Você não tem a menor noção do que você fez! Não tem ou não. Fala pra mim o que que eu fiz. Fala o que que eu fiz! Nossa, meu pai falava tanto do senhor que eu tenho impressão até que eu já lhe conheço. E eu que pensava que estava morto para o mundo. Que isso, de jeito nenhum. Fala pra mim. Fala pra mim. Legenda Adriana Zanotto